Princesinha Brilhou Lá No Céu Ela é uma estrelinha Anjinho iluminado, cometa de luz Perfume de paz, aroma de flor Beijinho, abraço, carinho docinho Princesinha colorida, sopro da vida Sorriso, riso, risada, gargalhada Hoje eu te amo pra sempre, amada Bruninha, morena, loirinha, cacheada Bombom de ternura, chorinho de madrugada Bombom de ternura, chorinho de madrugada Princesinha Brilhante, nós vamos brincar Menina, bailarilha, nós vamos dançar Princesinha Brilhante, nós vamos brincar Menina, bailarilha, nós vamos dançar Princesinha Brilhou Lá No Céu Ela é uma estrelinha Princesinha Brilhou Lá No Céu Ela é uma estrelinha Anjinho iluminado, cometa de luz Perfume de paz, aroma de flor Anjinho, abraço, carinho docinho Princesinha colorida, sopro da vida Sorriso, riso, risada, gargalhada Hoje eu te amo pra sempre, amada Bruninha, morena, loirinha, cacheada Bombom de ternura, chorinho de madrugada Bombom de ternura, chorinho de madrugada Princesinha Brilhante, nós vamos brincar Menina, bailarilha, nós vamos dançar Princesinha Brilhante, nós vamos brincar Menina, bailarilha, nós vamos dançar Princesinha Brilhante, nós vamos brincar Menina, bailarilha, nós vamos dançar Princesinha Brilhante, nós vamos brincar Menina, bailarilha, nós vamos dançar Legenda por Sônia Ruberti